Quer conhecer algum produto infantil? Não conhece ainda? Tenha vontade de conhecer? Deixe aqui nos comentários, farei um vídeo especial com o que você pedir pra mim, tá bom? Carrinhos, bebê confortos, assentos, roupinhas, tudo aqui na loja tem. Então se você quer saber a respeito de algum produto, deixe aqui nos comentários abaixo que farei com o maior carinho, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a resenha é deste lindo carrinho da Galzerana, modelo novo, modelo de três rodas e eu já quero agradecer a vocês que estão pedindo pra mim novos vídeos, fiquei muito feliz, eu adoro coisas de bebê, adoro compartilhar com vocês, tá bom? E quem gosta, sempre vai ter vídeo aqui no canal, resenhas de produtos infantis, tá bom? Eu trabalho com isso e amo o que faço. Esse carrinho aqui é o carrinho da Galzerana, ele é ótimo pra mamães que caminha, que faz corrida, porque ele é muito potente e ligeiro. Ele possui três rodas, uma na frente e duas atrás. A roda da frente é giratória, tá bom? Ele aguenta 15 quilos esse carrinho. Aqui ó, ele tem essa capotinha, onde a mamãe na hora da corrida, da caminhada, pode estar vendo o seu bebê, tá vendo que legal? O fechamento dele é bem bacana também, ó, você aperta aqui e gira e ele já fecha. Ele fecha bem, assim, um fechamento bem bacana também. Olha o sistema dele de freio. É só apertar pra baixo e ele já trava. Como eu disse, ele aguenta 15 quilos. O design dele é bem bonito mesmo. É um carrinho bem despojado. E ele não é difícil pra tá guardando em carro, nada disso, tá bom? Ele tem encosto. O cinto dele, o cinto é de 5 pontos, tá bom? As rodas são giratórias. Ele é o Travel System Apollo 1395, tá bom? Essa é a verificação dele, se você quiser pesquisar na internet, ver preço e tudo mais. Ele é um carrinho que não tá muito caro. Aqui na nossa região, ele tá em torno de 800 reais. Mas em casas, que nem Casas Bahia, Magazine Luiz, ele costuma tá um pouquinho mais caro, elevado o preço, porque eles parcelam e tudo mais. Mas tem lugares que você já pode estar encontrando com um preço bem mais acessível, tá bom? Eu já pesquisei dele, ele chega a custar, em alguns pontos, o pessoal coloca até mil reais nele, tá bom? Mas pesquisa aí, gente, que é muito importante a pesquisa, tá bom? Aqui atrás tem um bolsinho, tá? Esse vídeo é só pra demonstrar mesmo o carrinho em si, a beleza dele, o charme. Ele é um carrinho bem resistente, ó. Tá vendo? Aqui, ó, na frente, é um corinho muito bom, porque as crianças colocam os pezinhos e suja demais. Aqui, ó, tem um botãozinho que deita esse... Esse assentinho de pé fica pra baixo, tá vendo? Aqui é um plástico bem resistente também. É um carrinho resistente. Esse pano aqui, ó, ele tem um zíper que sai pra tá lavando. Às vezes o bebê encosta, comendo bolachinha, alguma coisa, e suja, né? Ó, fecha muito bem. Ele senta muito bem também, ó. Fica bem reclinado. O cesto dele é muito bom pra tá carregando a bolsa do bebê, né? Alguma coisa da gente mesmo. Ó, não de crava. É bem prático. As rodas dele é bem bacana, bem bonita. Aqui é ele fechado, tá, gente? Olha, ele fica desse tamanho aqui. É, ele fica do tamanho de um carrinho normal. Só a roda dele que sai um pouquinho fora, tá vendo, ó? O restante é um carrinho normal, convencional mesmo, da Burigoto, Galzerano. Só a mesma roda dele que é bem espaçosa, bem larga. Por ele ser um carrinho mais ligeiro, como de corrida. Mas fora isso, ó, pra abrir, você segura aqui e suspende. Prontinho. Aqui é bem facinho, ó. Você puxa, dá um clique e ele já fecha. E é isso, gente. Esse carrinho de bebê travel da System Apollo. É bem bacana. 15 quilos, tem o cinto de 5 pontos. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!